Vamos continuar a nossa pauta quente, tá? Tem uma pauta quente aqui que a gente precisa falar, que é o quê? Axé Kamala. Axé Kamala. Ontem teve debate nos Estados Unidos entre Trump e Kamala Harris. E o Trump recorreu a conspirações e foi desmentido. Quem poderia imaginar que o Trump basearia a candidatura dele em conspirações, em mentiras, em pânico? Não é mesmo, Kalejão? Você poderia prever algo assim? O quê? O debate em si? Não, a candidatura do Trump ser baseada em conspirações, em fake news, em pânico. Ah, poderia prever. Tinha certeza. Claro, né? Não tinha como, né? Esse aloprado ia falar de comer cachorro e do marxismo, que ela é sobrinha do Mao Tse Tung. Ela é prima do Deng Xiaoping. Os caras estão fazendo meme lá nos Estados Unidos com a Kamala Harris com boininha comunista. Tudo bem que o pai da Kamala Harris até era um estudioso da área. Veio dar aula aqui em Minas Gerais. Sabia disso? Sabia. É, o pai da Kamala Harris deu aula aqui em Minas Gerais. Mas a Kamala mesmo, meu amigo, a Kamala está mais longe do comunismo que o Pablo Marçal se bobear, tá? Mas, de qualquer maneira, ainda é uma candidata mais viável que o Trump. Ah, mas os democratas bombardeiam os outros países com adesivo LGBTQIA+, Black Lives Matter. Nós sabemos. A gente sabe disso. A gente sabe disso. A gente sabe disso. E a gente sabe muito bem que a diferença é mínima. A grande questão aqui é desarticular, principalmente, a extrema direita no mundo. E com a derrota do Trump. E isso é um passo nessa desarticulação. Ou, pelo menos, você enfraquece essa articulação, né, Kalejão? E o Eduardo Bolsonaro não tem o zap zap da Kamala Harris. Do Trump ele tem. Então, assim, é óbvio que, em termos de bolsonarismo, se essa merda laranja for voltar para a presidência, se esse animal voltar para a presidência dos Estados Unidos, o bolsonarismo vai voltar com força. Vai reacender essa porra toda. Então, a vitória do Trump em 2016 manda uma onda de... Não é nem conservadorismo, não. É de reacionarismo mesmo, com cariz neofascista, para o mundo inteiro. Que a gente está sofrendo as consequências até hoje, meu irmão. Oito anos depois. Se essa merdinha laranja voltar para a Casa Branca, vai ter uma outra onda de reacionarismo neofascista, com fake news, com tudo que o valha, que vai durar outros dez anos. E nós estamos fodidos. Nós vamos ter que, sabe, volte a estaca zero, porque azedou o pé do seu frango. Então, honestamente, eu espero que esse animal não vença. Agora, eu não tenho nenhuma ilusão, considerando que a Kamala Harris é progressista, que ela vai deixar Jesus Cristo com a vice-presidência para a Madre Tereza, se fosse eleito essa chapa, não seria capaz de mudar a atuação imperialista dos Estados Unidos junto à sociedade internacional. Esquece. Isso aí está aí, desde o destino manifesto, desde que o John Jay, o James Madison, o Alexander Hamilton, escreveram aquela merda daquele federalista. Isso aí não vai mudar, é o Joe. Agora, não significa dizer que não existe uma diferença gigante, existe uma diferença gigante entre o aloprado laranja vencer e a Kamala Harris ser eleita a primeira mulher negra e os caracas a presidência dos Estados Unidos. Exatamente. O Trump apelou para conspiracionismo, foi desmentido em duas ocasiões por parte dos mediadores e que eles tinham até dito inicialmente que não fariam a checagem dos fatos, mas tiveram que mudar de ideia no meio do debate porque o Trump mentiu demais. Trump, por exemplo, recorreu às histórias que proliferam nas plataformas digitais de que os imigrantes estariam comendo animais de estimação de americanos em cidades supostamente invadidas por estrangeiros. Aí ele falou o seguinte, em Springfield, não a cidade dos Simpsons, mas uma cidade chamada Springfield, em Springfield eles estão comendo cães, as pessoas que entraram estão comendo gatos, eles estão comendo animais de estimação das pessoas que estavam lá. Disse, na cidade de Springfield, em Ohio, as autoridades desmentiram a informação. Durante o debate, os mediadores da ABC também desmentiram o republicano. Trump também foi questionado sobre sua declaração de que, com a entrada de imigrantes, os índices de violência aumentaram. O republicano usou, por pelo menos duas vezes, uma referência à Venezuela para falar, mas lá também, né? Mas e a Venezuela, hein? Para falar de um suposto aumento dos crimes nos Estados Unidos. Mas o mediador da ABC desmentiu Trump e citou dados do FBI que mostram uma queda nos índices de criminalidade. A moderadora Lindsay Davis ainda desmentiu a afirmação de Trump de que existiriam estados americanos onde a morte de bebês seria autorizada. Irritado, o candidato ainda rebateu seu envolvimento nos ataques de 6 de janeiro de 2021, quando o Capitólio foi invadido. A guerra em Gaza também foi usada por Trump para atacar Kamala Harris. Segundo ele, se a democrata vencer a eleição, Israel deixará de existir em dois anos. Me parece aqui um desejo de muitas pessoas, mas não, não é verdade. Kamala rebateu. Ele quer ser um ditador desde o primeiro dia. ditadores pelo mundo inteiro e estão torcendo por você, pois podem te manipular, disse a democrata. Para se defender, Trump recorreu aos elogios que recebeu de Viktor Orbán, primeiro-ministro de um país com uma economia diminuta, a Hungria, mas considerado como uma referência da extrema-direita mundial. E a Kamala Harris, ou a Kamala Harris, usou o expediente do deboche para enfrentar o Trump nesse debate. o que eu acho que tem que ser explorado por aqui também, Kalejom, porque é o que a gente vive reforçando na Galãs Fez. Qual é o resultado prático de você querer debater a sério com figuras como Donald Trump, Raspa Caneco, Abílio Brunini, Pablo Marçal? Não tem resultado, porque essa pessoa ela não vai querer entrar num debate leal, sério, democrático e respeitoso. Ele vai espalhar mentiras, ele vai espalhar conspirações e você que se foda para ficar tentando desmentir o cara. Melhor é rir na cara dele ou rebater com o deboche porque não vai adiantar entrar na mente deles com uma tentativa de levar esse debate para o racional. aqui. Por permitir essas milhões e milhões de pessoas para virar nosso país e olhar o o que está acontecendo com os locais em todos os Estados Unidos. Muitos locais não queriam falar. Não vai ser Aurora ou Springfield. Muitos locais não queriam falar porque estão tão embarras por isso. Em Springfield, eles estão comendo os cachos, as pessoas que vêm e eles estão comendo os cachos. Eles estão comendo os cachos das pessoas que vivem lá. E isso é o que está acontecendo em nosso país e é uma desculpa. As far as rallies são concernidas, as far as a razão que eles vão é que eles gostam do que eu digo. Eles querem trazer nosso país de volta. Eles querem fazer a América grande de novo. É uma frase simples. frase. Make a América great again. She's destroying this country and if she becomes president, this country doesn't have a chance of success. Not only success, we'll end up being Venezuela on steroids. What they have done to our country. Mas e a Venezuela, hein? E o Maduro? E o cachorro que o pessoal está comendo? Aliás, essa fake news do cachorro é uma fake news da Venezuela. Ele importou essa fake news da Venezuela porque aqui no Brasil os direitistas, os bolsonaristas falam que na Venezuela, em Caracas, nas cidades lá da Venezuela se come cachorro. Você sabe disso, né? Você já ouviu isso? É, mas na Venezuela se come cachorro. Eles pegaram essa fake news da Venezuela que é usada aqui pra levar pra lá, pra Springfield, em Ohio. Springfield é foda. Cara, o mais gostoso é a reação dela e o mediador a hora que ele termina de fazer essa frase que é, excuse me, we just found the motherfucker and he said you are a liar. É, ligado? Tipo, aí o Trump fica todo desconcertado, meio que tipo, não, mas, mas, eu vi, eu vi na TV, eu vi na TV, o cara falou que sumiu o doguinho dele lá, os caras estão comendo cachorro, então, o prefeito lá tá, mano, ele vai de Olavo num nível, ele vai de Twitter num nível no bagulho, agora, isso também é importante porque marca um novo paradigma, tá, que tá começando, porque até então, esses aloprados, o animal laranja, o bolsonarismo, todos esses alopradinhos, o coach messiânico, eles conseguiam fazer essa merda e se saíam relativamente bem, ontem, esse malandro se azedou, mas se azedou assim com força, não é, não é papo de tipo, porra, de 1 a 10 ele tirou 5, 6, não foi tomar, de 1 a 10 ele tirou 0, meu mano, de 1 a 10 ele foi 0, azedou a polenta do tiozinho laranja, então, também, eu tenho certeza, é o Diogo, que muita gente na extrema direita começa a olhar essa porra e fala, ó, tá funcionando, esse barato de só falar de comunismo, de falar de comer cachorro, porque a galera vai começar a fazer verificação de fato em tempo real e vai azedar, vai azedar o pé do seu frango, você vai lá falar esse tipo de barbaridade, eu espero, francamente, que a gente já tenha isso para os embates de segundo turno nas eleições municipais agora, no Brasil, porque você imagina um cara tipo o coach messiânico mandando, porque o, ô moço, ô moço, o Lula, o Lula, o cara pergunta para ele, sei lá, ontem, isso é importante, o cara perguntou para o Trump de economia, é o Joe, de economia, já o primeiro tema, a gente vai falar de economia, o Trump já começou a responder de imigração que estava entrando todo tipo de figura nos Estados Unidos, você entende, aí não só houve verificação de fato real, no sentido de dizer o senhor está mentindo, o senhor é um aloprado laranja que está mentindo, ninguém está comendo porra de cachorro nenhum em Springfield, mas os moderadores exigiram rigor metodológico, é o Joe, como quem diz, meu mano, eu não sou otário, você não vai se criar assim para cima de mim, eu estou te perguntando a respeito de economia, você quer falar que os caras estão comendo cachorro em Springfield? Então não vai, você não vai passar por isso aí, você imagina o Marçal mandando, porque moço, ô moço, o Lula roubou um trilhão de reais, aí deixa ele terminar, o senhor terminou a sua fala? Então, o candidato acabou de mentir, não existe nenhuma condenação que impute a responsabilidade ao atual presidente da república de ter roubado um trilhão de reais, e aí mano, como é que vai ficar esse barato? A ZEDA, a ZEDA, mata o principal modus operandi da extrema direita, essa porra, hein? É, e depois do debate teve a Taylor Swift declarando apoio a Kamala Harris, tá? A Taylor Swift também apoiou o presidente Joe Biden em 2020, chamou o Harris de líder firme e talentosa, tá aqui, a cantora Taylor Swift declarou apoio à candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos, logo após o fim do debate entre a democrata e Donald Trump na noite de terça-feira, 10 de setembro, a estrela pop fez o anúncio em uma postagem no Instagram assinada como algo como solteirona ou tia dos gatos, né? Uma referência aos comentários feitos pelo companheiro de chapa de Trump, J.D. Vance. A postagem que rompeu seu silêncio em relação à eleição de 2024 explicava estou votando em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito que precisam de uma guerreira para defendê-los. Swift também apoiou o presidente Biden na campanha de 2020, prosseguiu chamando Kamala de líder firme e talentosa. Acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos, escreveu Taylor Swift. Taylor Swift que agora está aí no momento em que todo mundo vai dizer nunca critiquei, nunca critiquei. Eu vi os memes que vocês postavam lá, Taylor Swift, viu? Quando existiu o Twitter ainda, vocês ficavam postando um memezinho lá de que a Taylor Swift representava a mulher que fazia sexo de quatro com a bunda encruada para dentro, assim, tá ligado? Eu lembro desses memes aí, mano, que vocês postavam aqui. Não vou esquecer, não, tá? Não vou esquecer esses memes aí. Agora está apoiando a Kamala Harris aí, a Checa Mala, tá? No dia 2 de outubro não se esqueça, você aí de Osasco, região, cara picuí, cara picuí. Depois eu mostro, pai. É tipo uma mina de quatro, assim, mas com roupa, tá ligado? Com a bundinha meio encruada para dentro, assim, falando, Taylor Swift representou esse tipo de mulher, né? Mas não é mais um momento, assim, né? É, eu vou me abster de opinar nessa ocasião. Ai, ai, Bruno Albert, aí o Elon Musk foi lá no Twitter e mandou para a Taylor que ele ia engravidar, ela aí, cuidar dos gatos dela. Ai, o Musk, né, cara? Meu sonho, assim, o dia que eu acordar, tá passando o plantão da Globo, e aí eu sei que a notícia é avião com Elon Musk e Pablo Marçal cai no Pacífico e não há sobreviventes. Puta, eu vou ficar tão mais feliz, velho, quando acontecer isso. Podia rolar, né? A gente ia ter paz. Outra festa da Galãs. Vai ser outra festa da Galãs. A gente ia ter paz, brother. Porra, velho. O cara é chato. Tá todo dia aí, você viu o que o Elon Musk falou? Nossa, o cara é chato. O que o Pablo Marçal é chato, velho. Os caras são insuportáveis. Claro, claro, Quintela, desculpa. A série The Boys na última temporada mostra bem como funciona essa estratégia de comunicação absurda e sensacionalista. Trump não tem nada de doido. Não, não tem. Não tem. Não tem mesmo. A gente também concorda nesse ponto, que de doido não tem nada. Jonathan Araújo. O trunfo dessa fake é que tem 300 Springfields lá. Tati Albuquerque. Kamala com vitamina C em dia jantou o laranja ontem. É verdade. Giovanna. Tenho quase certeza que ela estava descrevendo um episódio de Simpsons, achando que era notícia real. Eu não duvido. Bem que nem existe esse episódio aí, não. Fagner Martins, aqui em Nova Iguaçu, geral está com medo de perderem seus gatos e cachorros para um venezuelano. Não se fala de outra coisa. Springfield canibalista. Botem na Kamala, não esqueçam. O número da Kamala é 13. É isso aí, cara. Kamala, dia 2. Levem o título de eleitor. Pessoal aí de Nova Iguaçu, Belfort Roxo, Carapicuíba, Osasco, Travesseiro no Rio Grande do Sul, Rio Negrim, Santa Catarina, Castro e Carambeí no Paraná. Não esqueçam, hein? Kamala Harris é 13. Votem na Kamala Harris. Podem votar na Kamala Harris também no 50, tá? Ela tem números aí. De 13, às vezes é 50. Dependendo do lugar, é 65, é 12. Fiquem espertos. Dependendo da cidade, muda o número da Kamala Harris. Fábio de Oliveira. A direita também espalha que o Maduro fechou as igrejas evangélicas. Quem dera, né? Está bem ali, sentado no colinho do Edir Macedo, lá na Venezuela. Quem dera que o professor linguista fosse uma pessoa radical a esse ponto de fechar a igreja evangélica lá na Venezuela. Mas ele está muito longe disso, tá? Muito longe. Ele é paga-pau da Igreja Universal ainda por cima. Ladeira sobe e desce ladeira. Claro que o Elon Musk estava doidão na hora que ele postou isso. Tinha fumado, né, cara? 200 baseados. ficando antes. efeito e